Hoje eu vou ajudar você a parar de cometer um erro que você cometia muito até agora. Sabe por quê? Porque a comunicação é sobre o que o outro entende e não sobre o que você fala. Fica comigo neste vídeo. Oiê! Eu sou a Bianca Celoto, treinadora da Ockin. Fala! Tô aqui, mais um vídeo pra ajudar você a desenvolver o seu poder de comunicação, persuasão, convencimento, oratória e tudo que envolve a arte de falar bem em público. E se você gosta dos nossos conteúdos, quer aprender, quer desenvolver e quer usar essa habilidade tão valorizada no mercado de trabalho, nas plataformas digitais e de todas as pessoas de sucesso que se destacam, você também pode se inscrever aqui agora. Já ativa o sininho pra você também receber as notificações, porque toda semana a gente publica coisa nova aqui neste canal. E deixa o seu like, comenta. Eu gosto muito de ver o que o pessoal tá achando das informações, o que tá achando das dicas e também deixa a sua sugestão, alguma coisa que você queira saber, alguma dúvida. Eu vou fazer questão de gravar essa dica aí direcionada pra você. Combinado? O nosso assunto de hoje, gente, ele é um tanto quanto polêmico. É! Porque é muito comum a gente ouvir a seguinte expressão. Ai, mas eu falei, 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 mas fulano não entende. Não adianta, porque eu já expliquei de tudo quanto é jeito e ele não entende. Ela não entende. Então, deixa eu te contar uma coisa e eu acho que você vai se surpreender. O erro não é da pessoa que não entendeu. Se a pessoa manifestou que não entendeu aquela mensagem, aquela informação, ou teve uma reação muito adversa, muito diferente do que você tava esperando, quem falhou foi você. Sim. A responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Então, é o comunicador, é o emissor que emite ali, que dá o primeiro sinal pra não correr o risco de chegar ao final e a gente pensa, poxa, passei por um telefone sem fio. Porque é importante que a gente entenda qual é o processo comunicativo, tá? Que ele envolve alguns elementos importantes. O primeiro elemento é o emissor, ou seja, vamos chamar aqui o emissor de orador. Quem é esse orador? É essa pessoa que ocupa esse espaço de fala, esse espaço de explanação. É o responsável por conduzir a mensagem. Ok. Depois nós temos a mensagem em si, que é a informação que precisa ser levada, traduzida, espalhada. Depois temos o canal, por onde essa mensagem vai ser levada. E a gente sabe que cada canal pede um formato, cada canal pede uma linguagem, cada canal pede um código. Eu não vou usar um canal, por exemplo, em vídeo, que é diferente de um canal numa palestra, que é diferente de um canal, sei lá, numa reunião virtual. São canais diferentes. Eu não vou usar a mesmíssima estrutura de mensagem. Eu preciso colocar um código que seja compatível com esse canal. E aí só depois é que tem o meu receptor. É a pessoa que vai receber essa mensagem. Ou seja, o meu público, tá? É o meu interlocutor, ou é a pessoa que está naquela conversa. Ou o público coletivo que está participando ali, recebendo aquela mensagem. Então, você compreende quantas etapas eu passei até chegar lá no receptor? A comunicação é algo complexo. E eu sei que a gente faz de uma maneira muito automática e orgânica. Mas eu sei falar, tá? Mas eu sempre friso aqui e vou de novo. Conversar, ser conversador é diferente de ser orador, tá? Nós estamos trabalhando aqui, ó, com essa pessoa, com esse comunicador estratégico. Então, quando você emite aquela informação, o emissor se propõe a construir uma mensagem que está codificada para determinado canal, para chegar no receptor, e esse receptor reage de uma maneira que você não estava esperando, esse receptor diz para você que não entendeu, ou que não manifesta o tipo de reação que você estava esperando dele, quem é que falhou? Quem é que começou o processo? Você! Tá? Então, é muito importante a gente entender como encaminhar o processo comunicativo. É por isso que é sobre o que o outro está entendendo, né? O que configura se uma comunicação foi cumprida, foi bem cumprida, se ela não teve rusga, se ela não teve falha, se ela não teve ruptura no meio, é como isso chega ao receptor. É através da reação dele, é através da manifestação dele que eu entendo. Ah, não, consegui. Consegui levar a mensagem da maneira como eu gostaria. Ou não, não rolou. Eu acho que eu vou ter que elaborar melhor essa informação, vou ter que elaborar melhor esse código, para eu não gerar uma reação como essa da próxima vez. Isso está muito atrelado ao que a gente trabalha em treinamento, e que a gente aprende como processo comunicativo, como uma escolha comportamental, que se chama comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela analisa demais esses processos comunicativos para não deixar ter ruptura ao longo desse caminho e conseguir uma manifestação, uma reação desejada ali de quem recebeu essa mensagem. Para eu engajar, para eu provocar, para eu conectar esse público, eu preciso escolher as melhores informações. Eu não posso sair falando aquilo que eu acho que é importante, tá? A gente já falou sobre isso. Um erro grave da oratória é não adequar a linguagem ao público, não estudar o seu público e não dizer o que ele entende, e só o que você entende, tá? Já cansei de falar isso para vocês nos outros vídeos aqui. Não podemos cair na armadilha de falar para o alter ego. A oratória não é sobre falar o que eu gosto, o que eu acho, o que faz sentido para mim. A oratória, ela se preocupa em transmitir a informação, em levar a público um tipo de informação que faça sentido para o meu público. O orador está sempre atento a isso. Então, para eu conseguir engajar, provocar, motivar, despertar a atenção desse público, para que ele gere uma reação positiva a partir da emissão da minha mensagem, a partir desse início deste processo, eu preciso escolher os melhores argumentos. E isso envolve os exemplos que eu vou contar durante a minha fala, as histórias que eu vou explanar, que eu vou inspirar, que eu vou ilustrar, que eu vou trazer como cenário, como pano de fundo dessa mensagem que eu quero transmitir, os dados, os números são importantes também, ok? Isso tudo faz com que o meu público, de fato, receba essa mensagem num código que faça sentido para ele. Então, assim, se eu estou falando de um nível, uma coisa muito técnica, e eu levo uma informação muito rasa, não vai ter falha nesse processo? O que o meu receptor vai entender vai ser muito diferente do que eu queria passar. e ele vai subjugar essa informação, ele vai reclamar, ô, poxa, né, pobre, ruim, não curti. Então, você vai ter uma manifestação negativa disso. Por outro lado, se eu levo uma informação muito técnica para um público que é muito leigo, eu também gero um conflito aí de entendimento. O público leigo vai olhar com aquela cara de vírgula e vai falar, Não entendi. Então, falha de comunicação também. Culpa de quem? Culpa de quem cuidou dessa mensagem. Culpa do codificador, do orador. Tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o objetivo da oratória é levar uma informação a público que faça sentido. É trazer o maior nível de conexão e engajamento desse público para que a manifestação seja positiva, para que a gente adquira assertividade e engajamento, para que, principalmente, esse público lembre do que você falou, propague o que você falou. É isso que diferencia os grandes palestrantes, essas pessoas que movem pessoas, que inspiram pessoas. Eles estão sempre atentos aos seus públicos, tá bom? Então, nós precisamos também estar com essa chavinha ativada aqui na nossa cabeça. E tudo isso nós vamos temperar com coisas importantíssimas na composição da oratória. Aqueles que são os nossos carros-chefes. Linguagem corporal e linguagem verbal. Ok? Precisamos cuidar da voz. Como essa voz está comunicando? Porque a voz está fazendo parte da composição do código. É. Se eu estou codificando uma mensagem, a minha voz apoia, o meu corpo apoia, como eu me expresso apoia. Tudo isso dá um significado para essa informação. E aí chega para o receptor de uma maneira muito mais atrativa. Que faça muito mais sentido. Que ele olha e fala, não, quero prestar atenção. A minha atenção está desviada. Quero saber aonde vai, para onde vai seguir essa informação. Tenho interesse nisso. A linguagem corporal e a linguagem verbal são grandes apoios. Aí são apoios importantíssimos para o meu código. Para a maneira como eu ajusto a linguagem para levar a minha informação a público. Essas dicas são fundamentais para você parar de falar com o seu alter ego. Parar de levar as suas mensagens a público baseadas naquilo que você acha que entende. Ou que deve ser entendido, enfim. Começa a olhar mais para o seu público. Começa a pensar mais para quem você está falando. Para você ajustar o como você vai falar. E aí sim, você vai conseguir manifestações baseadas naquilo que você esperava. Eu quero gerar esta reação no meu público. Isso você vai conseguir. Se conseguir cuidar da sua mensagem. Espero que esta dica faça sentido e que você consiga usar isso aí no seu dia a dia. Nas situações em que você precisa se expor em público. E precisa convencer e persuadir outras pessoas. Para receber mais dicas, você precisa se inscrever neste canal. Ativar o sininho. E eu gosto muito de saber a opinião de vocês sobre o que vocês estão achando destas dicas. Então, deixa o seu comentário aqui. Onde você vai usar. Em que circunstâncias você já cometeu esse erro. E como você vai fazer para corrigir isso. Combinado? A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo grande e até lá.